Fala galera, beleza? Hoje no Drop News teremos várias novidades sobre o mundo dos games. Entre elas temos a data de lançamento de Mortal Kombat X, os personagens principais em Resident Evil, Revelations 2 e muito mais. Então fique de olho na GameZone News de hoje. A Warner Bros. Interactive revelou oficialmente a data de lançamento do tão aguardado jogo de luta chamado Mortal Kombat X. De acordo com a desenvolvedora, o game vai chegar no dia 14 de abril de 2015 para Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One e PC. Outra informação que foi revelada é que o personagem Goro estará disponível como um lutador jogável ali no game. Algo que já estava meio sumido nos últimos jogos da série e está retornando. Também vamos ter ali um novo Alet, não se sabe se vai ser um novo Alet ou se a volta de um antigo. Vamos aguardar aí mais informações, um trailer gameplay, quem sabe do Goro, quem sabe ele seja alguém capaz de dar um Alet. diferente, nunca sabe né? E você, o que você acha? Você acha que vai ter alguma inovação bem grande além de toda a brutalidade do jogo? Outro jogo que também teve sua data de lançamento divulgada foi o Rise of Home para o PC. O game vai chegar no dia 10 de outubro custando R$ 90,00 via Steam. Também foi revelado através ali do site e os requisitos do sistema, tanto o mínimo quanto o recomendado. E se você quiser conferir eles, é só acessar o link da reportagem na descrição que terá tudo certinho para vocês. Após a Capcom ter divulgado o jogo Resident Evil Revelations 2, agora tivemos a confirmação dos protagonistas do jogo. Isso mesmo, eles serão a Claire Redfield e a Moira Burton, que é filha do Barry Burton. Cada um vai ter a sua função, enquanto a Claire vai pegar ali e estar mais voltada para o ataque, fazer algumas outras funções e enfrentar inimigos poderosos. A Moira vai dar o suporte com a parte de cura, a parte de iluminação com a lanterna e várias outras coisinhas. Também foi revelado que o jogo terá aquela pegada de survival horror. Isso mesmo, a grande franquia de terror que era antigamente nos primeiros Resident Evil está de volta. Além disso, também teremos uma nova raça de zumbis. Eles são os Afflicteds. Eles são parecidos com os zumbis antigos, aqueles lentos, só que eles são super rápidos e tem uma capacidade de ataque bem grande. Ou seja, eles vão causar bastante danos. Então vamos aguardar aí mais informações, trailer de gameplay, quem sabe uma data de lançamento e ver quais serão as inovações no novo jogo da franquia. Todos os amantes de RPG estão bem ansiosos pelo novo jogo chamado Dragon Age Inquisition da Bioware. De acordo com algumas informações que foram publicadas no Twitter de Patrick Wicks, teremos ali um jogo com uma longevidade de mais ou menos 80 horas de duração. Ele divulgou ali que ele não fez 100% do jogo, que faltou muitas coisas para serem feitas no game e isso vai aumentar ainda mais a duração do jogo. As 80 horas foram mais específicas ali para o modo campanha. Então com certeza teremos um jogo com uma longevidade muito boa para um RPG e com certeza teremos algo inovador na série. Surgiram alguns rumores na internet que o jogo Final Fantasy XV pode ser o último jogo da série para os consoles. Isto porque a Square Enix falou ali que vários dos desenvolvedores que eram voltados ali para o console, para os videogames da Sony, da Microsoft e fazer lá os Final Fantasys, eles estão agora focados nos dispositivos móveis. Então este pode ser o último Final Fantasy para videogame de mesa. O que você acha? Você acha que ele vai ser mesmo o último jogo de RPG da franquia para os consoles? Eu na minha opinião acho que não. Eu acho que vai ter ainda muitos títulos vindo por aí por causa também de alguns sucessos. E eu acho que o Final Fantasy XV apesar de todo o tempo, toda a demora, toda a espera do jogo vai realmente surpreender muita gente e fazer um grande sucesso. E você, o que você acha? Você espera que tenhamos mais Final Fantasy nos consoles? Deixe aí embaixo a sua opinião. E galera, eu vou ficando por aqui, então dá aquele joia para ajudar na divulgação. Se inscreva no canal se não é inscrito, assim você não vai perder os próximos vídeos, as novidades que estão vindo por aí. Adicione os favoritos, compartilhe nas redes sociais para ajudar na divulgação. Acesse o meu site que é gamesonews.com, lá você vai ficar sabendo de várias novidades sobre o mundo dos games. Também se inscreva no canal do meu irmão, que é a PG Games. Ele traz tutoriais, guides, trailers e várias outras coisas. Confira também o canal parceiro aí, chamado Play One Play Two. É um casal de jogadores aí que traz vídeos bem engraçados e de jogos variados. E nos vemos no próximo vídeo aqui da Games On News. E nos vemos no próximo vídeo.